Cinco pessoas morrem em grave acidente entre ônibus e Palio. Cinco pessoas morreram no Palio, que atingiu um ônibus do aplicativo Buser, que seguia em direção a Belo Horizonte por volta das 17h30 deste domingo 26, na BR-040. Em Juiz de Fora, no Buser havia 28 passageiros e dois motoristas. Um dos motoristas sofreu trauma no tórax e foi levado para o hospital por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência ZAMU. Os passageiros do ônibus não ficaram feridos. O motorista do Palio perdeu o controle da direção num trecho de descida e atingiu o ônibus. Chovia na hora do acidente. Três dos mortos foram identificados. São duas mulheres, de 45 anos e 26 anos, e um homem de 54 anos. Os bombeiros tiveram que cortar o que sobrou na carcaça do Palio para retirar os corpos. Então, vamos lá. O que é isso?